Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram no título, hoje é vídeo de comprinhas da Wish e quem me acompanha aqui no canal sabe, gente, que todo vídeo de comprinha, o meu ajudante quer aparecer no vídeo então, vamos deixar ele aparecer, né? Bom, gente, eu sempre fiz comprinhas no AliExpress e aí, esse ano passado, né, que já é 2020, mas 2019, no finalzinho, eu tive vontade de comprar na Wish tive algumas decepções, tá, gente? Eu recebi em alguns produtos a cartinha do correio que fala pra gente pagar o serviço de despacho postal, então teve três itens que eu cheguei a pagar aí chega essa cartinha aqui, ó, na sua casa, falando que é pra você pagar o despacho postal pra você receber o produto e o pior, gente, é que o código de rastreio que o vendedor dá pra gente não é o mesmo não é o mesmo dessa carta então, assim, quando você recebe aquele número esquisito, né, da Wish quando chega aqui no Brasil, gera um novo rastreio que é esse rastreio mesmo, tipo assim, ó, do Brasil, que começa com duas letras, né aí tem alguns números e acaba com duas letras então, gente, é isso aqui então, às vezes você paga o despacho postal e você não sabe de qual produto que é então fica na surpresa, né, isso que é ruim então, assim, gente, eu comprei bastante coisa algumas coisas voltaram porque a carta já chegou vencida cheguei a reclamar, mas não teve jeito, gente esse negócio do correio é muito complicado mas, chegou aqui 15 pacotes, tá, gente e aí, gente, meu ajudante aqui vai me dar os produtos, tá não vão estar em ordem eu marquei aqui, ó, num caderno tudo certinho das informações é, que dia eu comprei, que dia chegou quanto foi o valor e se eu recebi a cartinha ou não, tá, gente então, vamos lá vamos, ajudante ó, o primeiro é este item aqui deixa eu ver o que é aqui pra eu falar se eu paguei a taxa do correio ou não ah, não, esse aqui eu não paguei taxa do correio, tá, gente e o engraçado que esse item aqui, ele veio com mais dois itens e não cobraram o despacho postal, gente vai entender, né depois vocês vão ver um item aqui que eu fiquei indignada de ter pago o despacho postal mas, enfim, né esse daqui, gente, é uma garrafinha de água, ó vocês podem ver, é muito bonitinha eu não sei traduzir o que está escrito aqui mas eu ponho na tela pra vocês, tá, ó bom, gente, pro vídeo não ficar muito longo, muito longo, eu vou deixar na tela pra vocês a data que eu comprei e a data que chegou e ele foi gratuito gratuito mais ou menos, né e o frete foi R$8,00, então ela custou pra mim saiu por R$8,00, tá então, no total aí de dias demorou 47 dias pra chegar próximo produto esse Matheus já pega os pacotão grandão gente, esse aqui eu já sei o que é, né, lógico aqui, ó, é o tripé gente, esse tripé aqui no Brasil tava bem caro e, ó, eu comprei ele, gente, somente pra câmera nova que eu comprei, que eu tô gravando pra vocês agora pra minha G7X ela, pra mim fazer vlog, sabe, ó ela é mais ele é mais gordinho, ele é pequenininho é só pra gente poder ter firmeza pra poder segurar, né e não ficar também segurando a câmera assim com a mão, né e ficar se matando então, ó comprei esse mini tripé aqui, ó ele só abre, ele não faz mais nada, tá, gente ó, e você vê que o material dele é bem bom mesmo então, olha, eu comprei ele é um tripé de mão pra eu gravar os vlogs pra vocês, tá então, esse tripé aqui ele custou 18 reais mais 18 de frete então, o total deu 36 reais e eu comprei ele eu vou deixar a data pra vocês não vou falar não, tá, gente senão vai demorar muito o vídeo então, eu vou deixar na tela pra vocês o dia que eu comprei o dia que chegou mas, no total de dias demorou 22 dias pra chegar, tá então, eu achei que valeu bem a pena próximo próximo é esse pacote aqui ah, gente isso aqui é bem legal gente, esse aparelhinho aqui é bem legal ele é pra tirar pelo da nossa roupa, sabe, ó quando você tem gato cachorro em casa e aí, um lado ele tira ele tira, tipo assim ele, pra um lado ele tira pra um lado e pro outro ele tira pro outro já expliquei bem legal, né tipo assim, ó quando você passa ó, que nem aqui, ó ele tiraria pra esse lado e esse aqui tiraria pro outro lado, ó porque quando você passa do lado contrário, ó ele fica liso eu tô aqui passando no Matheus e o Matheus tá abaixado tipo assim, eu tô aqui passando e falando mas, enfim, ó quando você passa, ó esse lado aqui não tiraria o pelo mas esse daqui tiraria e esse aqui já tiraria desse e desse não, ó porque ele, eu não sei ele tem uma textura diferente dos dois lados olha, filho já saiu um pelo de gato aqui, ó da sua blusa esse aqui, a gente ele custou 4 reais mais 4 de frete então, o total dele foi 8 e a dada que eu comprei e que chegou tá aí na tela pra vocês verem próximo, Matheus vai aqui ah, esse aqui, gente foi, acho que foi um dos itens mais úteis que eu comprei na Wish sério na China, né que é tudo China, né Wish Alex, você faz tudo China gente, isso aqui é uma cinta modeladora mas ela é tipo short sabe, ó olha isso, gente não sei se vocês conseguem ver aí, ó mas é muito confortável muito olha aqui na parte de trás, ó ela tem aqui uma folguinha pro bumbum gente, isso aqui é maravilhoso ele segura a banha sabe, de um jeito e eu que tava reclamando, né das minhas banhas assim no vídeo anterior então, gente isso aqui, ó ele tem tipo um ferrinho aqui outro aqui outro aqui outro aqui gente, isso aqui segura muito ele segura mais do que a própria cinta que eu tenho ali que é só de cintura eu achei que fica muito bom no corpo modelou bem eu não vou deixar vocês verem, né gente, porque não vou deixar vocês verem minhas banhas mas sério isso aqui, gente é muito, muito bom eu não dei muita coisa assim, eu falei vai chegar uma porcaria mas o pano é muito bom tá o pano é muito bom e é muito confortável porque a minha outra cinta eu não consigo ficar nem meia hora sentada porque machuca demais assim, sabe o meu corpo então a data tá aí quando eu comprei chegou e ela custou, gente R$7,60 mais R$9,00 de frete então, gente total dessa cinta aqui foi R$16,60 então foi muito barato porque a minha ali que eu uso que não presta muito o Rodrigo pagou R$90,00 nela e essa aqui, gente sério eu vou usar muito até pedi já outra e eu achei mais barato que essa achei por R$4,00 e R$4,00 de frete vou esperar chegar pra ver se é a mesma qualidade porque é outro vendedor mas essa daqui, gente olha R$10,00 próximo meu ajudante quer aparecer mas não tá aparecendo, né sim senta direito aqui pra ver se você aparece mais aqui assim, ó senta aqui, ó no banquinho tá, gente ele adora aparecer no vídeo ó, gente posta um pacotinho esse daqui que o Matheus me deu e esse aqui, gente nossa foi uma decepção e o pior eu comprei mais dois dele ó, isso aqui é um top que eu comprei pra academia eu não tenho peito não, mas essa parte aqui do é toro que você fala, né ai, filho desculpa essa parte pá no menino essa parte do toro que isso aqui, gente olha, não deu isso aqui não coube é muito bonitinho tá vendo tem um bojinho aqui dentro ó, bem fininho tá vendo o bojinho aqui, ó bem fininho é um material assim, ó que não é daquelas coisas ó, é meio fino mas daria pra usar na academia porém, gente não serviu em mim e o pior de tudo é que essa bodega aqui foi cobrado o valor do despacho postal então assim, gente a sorte foi que eu comprei esse item aqui gente, em agosto então venceu o prazo e eu fui reembolsada no dia 7 de novembro então novembro já tava já me deu ver o dinheiro, né só que aí eu paguei o despacho postal, gente de 15 reais e aí o valor que eu paguei nele que ele saiu gratuito o frete 10 reais como fui reembolsada então ele saiu por 15 reais né por conta do despacho postal o próximo esse aqui tá aberto já é uma colher de silicone ai gente tô louco pra usar isso aqui não usei pra mostrar pra vocês primeira mão vou até abrir aqui tá lacrado eu amei gente isso aqui aqui onde eu moro praticamente seria o mesmo preço mas é faz o que a gente né a gente meio que fica a cabeça naqueles negócios da China a gente quer comprar tudo de lá mas ó é uma colher de silicone toda de silicone eu achei muito boa bem emborrachada ó bem molinha aqui na frente eu achei boa eu vou ver eu vou testar né fazer comida fazer igual doce alguma coisa eu vou testar pra ver se presta né e ela foi gratuita mas o frete foi 9 reais e gente 9 reais pra um negocinho desse aqui eu acho que ainda paguei caro hein mas como eu falei a gente se empolga né com esse negócio da China próximo filho é bom só que pelo menos aquele ali a gente não paguei despacho não tá despacho postal não paguei não próximo é esse aqui o Matheus me deu esse aqui gente pra que eu comprei esse aqui pelo amor de Deus gente isso aqui ó pra você colocar tipo no armário sabe ó ele engancha assim no armário deixa eu ver se consegue mostrar aqui ó ele engancha assim no armário daí você pega deixa assim e você põe um pano de prato aqui pendurado sabe tem algum pano aí Matheus pra ver se funciona vamos pôr o top ó você põe um pano de prato assim tá vendo gente ó deixa eu penduradinho lá mas ó é de ferrinho tá e vamos lá ver o valor que eu paguei nesse negócio bom esse negocinho custou 5 reais mais 5 de frete então o total saiu 10 reais não paguei despacho postal então 10 reais valeu a pena porque o ganchinho é de boa qualidade né e o próximo filho esse esse bom esse aqui gente é uma coisa que até a minha amiga Tamara queria mas amiga não compre viu que isso aqui é porcaria não sei se vai servir pra alguma coisa não mas vou deixar na tela pra vocês a foto de como que usa isso daí tá mas é um negócio desse aqui ó pra pôr no cabelo pra secar o cabelo né diz que prende aqui em cima e não sei o que vou testar eu conto pra vocês tá gente mas ó eu falo que isso aqui não presta porque é microfibra então assim parece aqueles panos de limpar espelho de carro sabe então acho que isso aqui não vai secar o cabelo gente isso aqui não vai secar jamais vai secar o cabelo né se fosse um paninho de toalha eu acho que até secaria mas esse pano aqui não mas vamos fazer um teste tá vou gravar o vídeo pra vocês ficarem atentos aí se não se inscreveu ainda se inscreve mulher pra não perder aí esse vídeo de eu testando essas porcaria aqui da Wish tá gente esse negócio custou nada gratuito e o frete dele foi 8 reais tá então ele saiu por 8 reais próximo filho esse o que será aqui ah gente esse aqui ó eu não usei ainda mas parece ser muito bom isso aqui gente não sei nem explicar direito pra que que serve mas deixar uma foto pra você na tela aqui ó essa foto aí que é do anúncio do produto tá mas pelo que eu vi aqui ó é uma fita pra você pôr tipo no calcanhar no dedinho quando os seus dois dedinhos ficam encostando muito machucando sabe então você coloca assim ó no dedo do pé no calcanhar em qualquer lugar que dê calo em você tá vendo ó e você põe e ele é macio ele parece uma espuminha sabe bom essa fita aqui protetora de calcanhar de calo de não sei o que ela custou 4,75 mais 5 de frete então o total deu 9,75 tá gente próximo filho hum gente tá acabando fica aí viu bom esse aqui foi já até sei o que é quem recebeu esse aqui foi o Rodrigo esse aqui gente ele foi um óculos que eu comprei eu pedi no transparente mas pra mim isso aqui não é transparente isso aqui é fumê ó e gente toda vez que eu compro óculos na internet não dá certo não dá certo porque não fica bom em mim gente nem comprando pessoalmente não fica bom imagine comprando na internet né ó ele parece transparente mas ele é meio fumê ele é fumê transparente mas eu queria o todo transparente e me mandaram esse aqui mas né gente quem é que vai querer trocar a cor do óculos lá na China né eu odiei não ficou legal como vocês podem ver não combina comigo ai gente eu não combino com óculos não adianta acho que vou ter que começar a usar lente porque eu não combino com óculos nenhum o único óculos que eu gosto que combina comigo é o óculos de sol que eu ganhei da minha amiga Lana que ela me deu que eu sempre quando eu viajo eu sempre uso ele gente mas o resto dos óculos que eu tenho não dá certo esse óculos aqui custou gente 5 reais e foi 5 de frete então total 10 reais demorou 33 dias pra chegar aqui no Brasil próximo próximo é esse aqui que o Matheus acabou de me dar lembra disso aqui filho sim eu testei com o Matheus né filho daqueles dias sim foi uma comédia não vou contar pra vocês agora porque vou deixar pra vocês verem no vídeo mesmo tá eu testando isso aqui gente é uma forminha formato de flor pra você fazer ovo frito tá vocês podem ver aqui na tela a fotinha do anúncio dele como que é aí tem de estrela coração eu peguei esse aqui de florzinha filho cuidado gente paguei 4 reais nesse negócio mais 5 de frete deu 9 reais tá próximo Matheus esse próximo é esse daqui saquinho preto bom gente vem um manual em chinês aqui né que a gente dispensa e foi um fone sem fio de ouvido tá ele vem com esse negocinho aqui ó pra carregar ele não vem a tomada ele só vem o cabinho USB e essa pontinha aqui ó que você coloca pra ele carregar tá ó eu achei bem bonitinho e assim gente a minha orelha eu não sei se aqui assim é muito pequeno gente mas sério o negócio não para sabe e eu acho eu acho que usa sim né mas ele meio que fica caindo né mas eu gostei viu gente às vezes eu fico lavando louça ali e eu fico assistindo os vídeos das pessoas que eu sigo e aí eu fico ouvindo por aqui e ele gente eu paguei 4,80 mais 5 reais de frete e aí o que aconteceu como passou do tempo eu fui reembolsada em novembro então ficou de graça porém veio a tal da cartinha né a cartinha do despacho postal então ele ficou por 15 reais tá gente o próximo é esse aqui ó que eu fiquei um pouco decepcionada tá ó parece um guarda-chuva né gente isso aqui é um troço pra você tampar comidas do seu natal que já passou nem usei gente isso aqui ó ele abre assim filho cuidado tá ó ele abre assim ó ó travou tá vendo eu acho que isso aqui é tão grande não dá pra você usar um dia a dia não porque vai tipo tomar muito espaço da sua mesa sei lá eu ia pôr no armário ali pra tampar as frutas né pra não vir mosquitinho mas gente ó os mosquitinhos da fruta eles vão passar por aqui ó o tamanho desses buracos ah deu pra focar agora né vocês conseguem ver ó o buraco é meio grande então eu acho que os mosquitinhos de fruta vai passar eu acho assim gente se for umas moscas bem esperta eu acho que elas conseguem entrar é aqui nessas costurinhas ainda viu eu acho que isso aqui não vai servir pra muita coisa não bom esse aqui custou 4 reais mas 4 de frete então deu 8 reais tá próximo filho penúltimo tá acabando gente tá acabando eu faço só um esse daqui é outro fone é outro fone de ouvido esse aqui eu comprei pro meu marido mas ele odiou ele falou que é muito baixo eu gostei gente pra mim tá ótimo ele tem dois lados aí você põe assim no ouvido o certo é assim ó você põe assim ó aí você vai pra academia não sei o que aí aqui você muda você pausa você aumenta o som aqui ó tem aumentar tem pra baixar e assim gente ambos vieram funcionando de boa o bluetooth tá eu gostei bastante desses fones e esse daqui gente ele vem também com carregadorzinho esse carregadorzinho aqui ó nem tirei daqui da embalagem porque é o mesmo de celular então eu carrego com o meu próprio carregador do celular então esse fone ele foi 4 reais e também o frete foi 4 então ele também saiu 8 reais agora o último pacote filho esse pacote aqui tem história esse daqui tem história viu gente olha só gente isso aqui é um adesivo de parede tá e por incrível que pareça ó é adesivo e eu fui taxada no no despacho postal não taxada de taxa de alfândega né mas eu fui assim o despacho postal eu tive que pagar isso aqui pra entregar tem pacotes maiores que vieram mas enfim tá faltando coisa tá faltando coisa então esse daqui demorou mais de 4 meses pra chegar e eu tive que pagar o despacho postal tá então ó é muito lindo vou deixar foto pra vocês verem aqui na tela como que ele é tá mas eu vou montar ali na parede acho que vou colocar ali atrás aqui ó aqui aqui pra essa arvorezinha e é muito lindo gente ó é de gaiola tem duas gaiolas tem passarinhos e é muito lindo tá quando eu montar aí eu mostro pra vocês direitinho enfim as contas eu também fui reembolsada nesse adesivo mas ele saiu mais caro do que eu realmente paguei nele que eu paguei 5 reais nele 5 de frete então sairia por 10 reais mas fui reembolsada os 10 reais e me cobraram o despacho postal que foi 15 então ficou uma bosta de 15 reais que eu tive que pagar tipo 5 reais a mais do que eu pagaria mesmo no produto né gente achei que tinha acabado mas achei mais um saco ali perdido e esse aqui ó veio junto eu não entendo qual é a política deles porque o adesivo que é né mais leve tudo menos volumoso eu fui me taxaram com o despacho postal e esse daqui não foi né ó comprei duas garrafinhas iguais é o modelo né a cor diferente a minha mãe ficou com a rosa eu vou ficar com essa roxinha aqui pra mim mas ela é muito bonitinha tá vendo ó a tampinha dela o que eu mais gostei nessa garrafa é que ela ela tem uma pegada assim parecendo ai não sei se ficar é veludo é estranho pegar nela assim ó parece que tá pegando em veludo mas é plástico engraçado né aí aqui ó ela vem esse negocinho dentro esse negocinho aqui ó pra você colocar na tampa né achei uma graça então pra mim colocar na geladeira pra eu ficar tomando controlar meus dois litros de água por dia então vai ficar bom vou encher essa enche a pretinha já dá um litro aqui ai eu tenho uma outra ali rosa de um litro que eu comprei na loja de um real e ai tá bom né gente então ó essas garrafas deixa eu ver quanto que eu paguei nelas bom gente então assim eu comprei separado né ambas custaram gratuito e o frete delas foram oito reais tá então foi oito reais dessa e oito reais dessa não valer a pena não porque aqui na minha cidade tem algumas garrafas nesse estilo aqui por 6,90 né gente mas já foi né então meus amores acabou né essas foram as minhas comprinhas do Wish espero muito que vocês tenham gostado se quiserem link de algo que vocês gostaram muito deixa aqui embaixo nos comentários pra mim que eu se tiver disponível ainda eu envio pra vocês tá bom eu não vou deixar o link de tudo gente porque dá muito trabalho né aí as vezes vocês nem querem saber do produto e eu coloquei o link lá de besta e também tem coisas que estão indisponíveis no momento tem coisas que mudaram o preço também tá mas o que vocês gostaram muito e querem o link vocês me perguntam que eu envio pra vocês caso seja disponível tá bom então é isso se você gostou deixa um like e se inscreve no canal e um beijo até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.